Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 481. Eu sou o Rafael Arinelli e eu também quero ir na palestra do Neil deGrasse Tyson, mas a minha irmã não me ajuda. Eu sou o Vitor Martins e se não fossem os incentivos de uma Marte 1 nunca existiria. É isso, é isso. Eu sou o Wesley Oliveira e do jeito que o Brasil tá, eu também tô tendo pra Marte, viu? Pois é. Eu sou o Daniel Cury e Dona Dicinha vai tomar no cu, Dona Dicinha. O cara fazendo serviço pra você e eu cê pagando com farinha, Dona Dicinha. Porra. Quem que paga com farinha, né? Pô, que isso? Porra, pagar com farinha de fudê, mano. É. É inacreditável. Não é? Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos em mais um podcast, dessa vez pra falar sobre Marte 1, filme brasileiro dirigido pelo Gabriel Martins, que representará o Brasil na disputa pelo Oscar em 2023, já que agora ele disputa uma indicação à categoria de melhor filme internacional. Ainda não tá confirmado se ele vai tá lá, né, naquela listinha final, mas é o representante brasileiro e já foi, né, tá lá disputando essa indicação à categoria. Pra falar desse filme, temos que lembrar vocês aí, né, o ouvinte do podcast de cinemação já sabe, mas pra quem é novo tá chegando agora, vamos dar spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, pula esse podcast, ó, tem o podcast 478, que a gente falou aqui recentemente sobre filmes de língua não inglesa, que tá ótimo. Tem o podcast 477, que a gente falou sobre cenas marcantes do cinema de horror, também tá maravilhoso. Então tem muita coisa bacana pra você ouvir, mas saiba que pra quem ficar aqui, vamos falar tudo e mais um pouco sobre Marte 1. Então tá feito o aviso, vamos ter spoilers, certo? Hoje nós temos aqui a volta do nosso querido amigo Vitor Martins, tá de volta, vindo lá do Assim Falou o Vitor. Vitor, seja bem-vindo ao Cinemação mais uma vez e conta um pouquinho pra gente aí o que que é o Assim Falou o Vitor, pra quem ainda não conhece seu trabalho nessas internets. Uma honra ter de volta aqui, principalmente pra falar sobre Marte 1, que é um filme que eu amo. Demais. Chorei horrores vendo Marte 1. O Assim Falou o Vitor é o site onde eu posto minhas críticas, sem crítica de Marte 1 lá. Eu tô cobrindo o Chicago, então eventualmente vai ter crítica de festival internacional lá e vai ter crítica da Mosca também. Só eu que escrevo, então todos os textos são meus. Tem de tudo, então entra lá e dá uma olhada. Só bater o Assim Falou o Vitor no Google que já vai achar. Pô, demais, demais. Você falou que estou cobrindo o Chicago, eu já tô imaginando você lá falando, o tempo hoje em Chicago... Eu queria, eu queria estar nesse momento aproveitando o inverno de Chicago enquanto eu assisto filmes. É, putz. Infelizmente eu tenho que aproveitar o tempo confuso de São Paulo enquanto eu espero a mosca começar. Tudo bem. Fica a dica aí, prefeitura de Chicago, pra levar um brasileirinho aí, né, pra fazer uma cobertura profissa. Perfeito. Boa. E hoje nós temos aqui uma estreia, né, está aqui com a gente pela primeira vez, estamos muito felizes de ter aqui o Wesley, o Wesley que veio lá do Oxente Pipoca, que é um dos canais com o nome mais legal dessa internet, Wesley tá aqui, seja bem-vindo Wesley. E dá uma palhinha pra gente, o que que é o Oxente Pipoca? Então, muito obrigado pelo convite galera, o Oxente Pipoca é basicamente um surto coletivo de Rafael e o resto dos membros do Oxente, e lá a gente fala sobre tudo, cinema, mas também falamos sobre séries e tudo mais, a gente tem o nosso site agora, que é onde a gente tá focando pra colocar nossas críticas, nossas análises, mas também tem o Instagram, tem o podcast, a gente tá em quase todo canto, então é só procurar o Oxente Pipoca que vocês vão encontrar a gente. E o endereço do site é o Oxente Pipoca.com.br, né, tudo juntinho. Isso, tudo junto. É demais, olha aí, estreias hoje aqui no Cinemação pra falar de filme brasileiro, é demais, demais. Vamos então bater esse papo aqui sobre Marte 1, mas logo depois do Panorama. Panorama aqui vai ser um pouco diferente hoje, né, a gente tem aí uma entrevista no meio do Panorama, já viu isso, Dan? Eu tô tentando pensar assim, a gente já fez isso, a gente já fez uma vez, né? A gente fez, é, a gente fez com o Gustavo, né, pra falar das novas vinhetas. O Gustavo que fez as vinhetas, é. Eu acho que só, né? Só, exatamente, é sempre que tem essas novidades, né? Hoje é a capa, né? Exatamente, hoje a gente vai falar aqui no Panorama, é uma entrevista rapidinha, 15 minutinhos, aí super rápida, mas a gente vai falar com o Pedro, o Pedro fez a nova capa do podcast do Cinemação. Olha que maravilha, a gente tem uma capa nova, uma ilustração, minha e do Dani, a gente manipulando ali com o poder da magia e do conhecimento, os elementos do cinema. E uma imagem chamativa, né, pra tá lá no... Chamativa. Nos aplicativos de podcast, pras pessoas olharem e falarem, nossa, cinemação. Exatamente, exatamente. Cara, tá demais essa capa, se você não viu, corre lá pra ver, porque tá demais e manda também seu feedback pra gente, né, se vocês gostaram ou não gostaram. Pra ver essa capa, uma das maneiras que tem é você acessando o nosso site, né, você pode ir lá no cinemação.com e aí você tem lá em cima no menu, você tem o botão ali, podcast cinemação. Você clica ali e aí você já vai ver a nossa capa, você vai ver a descrição, né, do que que é o podcast cinemação e tudo mais, mas tem a nossa capa ali, então você já vai conseguir ter uma noção de como que ficou essa capa e ficou incrível, maravilhosa. E é sobre isso que a gente vai falar com o Pedro aqui hoje. Mas dentro do nosso site tem outras coisas também, então você pode ir lá e você vai ver notícias, trailers, críticas, análises, dicas, enfim, tem explicação de tudo que envolve audiovisual e o cinema, tá dentro do nosso site. E pra acompanhar este nosso podcast que você tá ouvindo aqui, fica o alerta, né, fica o aviso aí que nós estamos em todas as plataformas de áudio da sua preferência. Então você pode seguir a gente no Spotify, pode assinar na Apple Podcast, pode se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e pode favoritar no Deezer. A gente tá em tudo e vocês vão conseguir acompanhar sempre os episódios novos do Cinemação com essa capa maravilhosa que tá lá. Se você entrar hoje no Spotify e digitar lá Cinemação, você já vai ver a nossa capa que tá no ar e tá lá pra todo mundo ver. Então, cara, tá demais isso. E se vocês gostarem, a gente vai trazer mais ilustração ainda pra dentro do site. Enfim, vai ganhando cada vez mais uma personalidade própria, né, o Cinemação. Agora, por fim, fica também o convite pra que você faça o seu apoio. Esse ano, a gente vai passar a régua, né, dos apoios em novembro. Então, pra todo mundo que ficar com a gente, né, esse ano, no final do ano, ali em dezembro, janeiro, a gente manda um presente exclusivo do Cinemação. Esse presente varia, né, tem várias coisas. A gente já fez revista, já fez boneco, né, do R2-D2. Já fizemos várias coisas diferentes aí e você vai poder receber esse presente exclusivo. Pra receber esse presente exclusivo, você tem que colaborar até novembro, pelo menos, né. E aí, pra fazer isso, basta você acessar cinemação.com. Lá em cima tem um botão, né, no mesmo menu que eu falei aqui que tem o podcast. Lá no canto direito tem lá um botão Seja um Apoiador. Você clica ali e aí você vai pra uma página específica que fala sobre os três planos que a gente oferece hoje dentro do Cinemação. E aí você vai poder escolher um desses planos e virar um Apoiador do Cinemação. Se você quiser, também tem a possibilidade de fazer uma contribuição unitária. Pra fazer isso, você pode usar o nosso Pix do Cinemação, que é contato.com. Você coloca lá o nosso e-mail, vai aparecer o meu nome, é só você colocar a quantia que você julgar necessária e fazer a sua doação. Você vai estar ajudando o Cinemação pontualmente, mas já é uma ajuda extremamente valiosa pra gente, porque a gente usa tudo que a gente recebe pra manter o Cinemação ativo, produzindo conteúdo, e a gente tem ideia de fazer muito mais coisa. Então a gente precisa dessa sua ajuda. Virando esse Apoiador, você ganha o brinde no final do ano, e além de tudo, você ajuda a manter essa bagaça aqui no ar, e ativa e produzindo conteúdo. E hoje, a gente já avisou, a gente não vai ler nenhuma mensagem de ninguém, porque a gente tem um papinho aqui com o Pedro, mas você pode continuar mandando seus recados, sua mensagem, sua opinião, o que você achou do podcast, o que você achou do filme, do Marte 1, ou dos filmes anteriores, enfim. E você pode fazer isso por e-mail, pelo contato, arroba cinemação.com, mas você também pode fazer em qualquer rede social, desde Twitter, Facebook, Instagram, onde você quiser que a gente tá de olho, né, pega os comentários, a gente junta aqui pra gente ler depois e tudo mais. E você pode também acessar o próprio site, né, o cinemação.com, lá tem o espaço de comentários no episódio do podcast, procura lá o episódio, vai no espaço de comentários, e aí você coloca lá o que você achou, dá o seu comentário, fala o que você quiser falar, que a gente vai ler por aqui. Então, hoje não tem leitura, mas semana que vem a gente volta com elas. Então, corre lá pra deixar seu comentário, fala o que você achou desse episódio, que a gente lê na semana que vem. Dani, a gente tá com uma novidade aqui no podcast Cinemação, né? Tamo com uma, que inclusive eu já tô até fazendo um recorte aqui pra usar de perfil, né? Você sabe que eu tô pensando em fazer isso também? Já tô até pensando aqui como que eu vou fazer. Eu olhei, pensei agora, falei, bora fazer um perfilzinho. Aquela só, assim, sabe, só a minha carinha, né? Só a carinha, só a carinha. A gente corta quem tá do lado, né? É. Pois é, olha só que demais. A gente lançou recentemente a nova capa do Cinemação, do podcast do Cinemação, e é uma capa toda ilustrada, né? Então, a gente lançou isso, e a ideia é justamente a gente dar mais atenção pro papo e tal. Eu e o Dani estamos aqui gravando com vocês há quase 500 episódios. Então, nós somos, né, a personificação aqui do Cinemação, né? Porque quando um não tá, o outro tá e tal. A gente falou, cara, vamos fazer um troço diferente? E aí a gente chamou o nosso querido Pedro Henrique, que tá aqui com a gente. Pedro, obrigado por ter vindo aqui pra bater um papo aqui sobre a nova capa do podcast do Cinemação, cara. Tá demais. Eu que agradeço aí, com o meu salve aí pra todos os admiradores de cinema e agora de ilustração também, né? É, isso aí. E vamos bater um papo. Pedrão, deixa eu começar te perguntando. Bom, você trabalha com isso há muito tempo, cara? Como é que tá essa sua vida de arte aí? Cara, então, eu meio que fiz um caminho muito louco, né? Porque no início da pandemia eu já tava meio lelê das ideias e daí eu pedi demissão de uma empresa onde eu trabalhava. No pior período possível, né? Porque eu já tava meio que trabalhando com arte, né? Sim. Eu sou designer gráfico já há algum tempo. Mas eu sempre gostei especificamente da ilustração em si, né? Isso foi uma coisa que eu trabalhei desde muito cedo. Nessa empresa eu trabalhava com um designer gráfico e daí foram acontecendo algumas coisas na minha vida e eu falei, cara, eu vou tentar entrar aí de cabeça nesse mundo da ilustração, né? Entendi. E quando foi bem ali no finalzinho de 2019, ali no começo de 2020, eu entrei de cabeça mesmo. E tô aí, até hoje. Deu certo. Acabou que virou. É, pois é. Mas o que é entrar de cabeça? Muita prática. Você começou a estudar, fez uns cursos online e tal. Caiu pra esse lado, assim? Teórico e prático, né? Cara, então, eu meio que sempre fui um autodidata, assim, né? Ah, legal. Na registração. Inclusive, muita gente acha que cursos são muito, muito necessários na área da ilustração e realmente pra algumas áreas específicas dentro da ilustração realmente é, né? Mas boa parte das pessoas que eu conheço são autodidatas mesmo, né? É alguma coisa ali que, sabe? Aquele gatilho que dá em alguma parte da sua vida e a sua vida acaba meio que se moldando até aquilo acontecer, sabe? Então, desde criança, sempre fui muito do mundo lúdico, sabe? Eu sempre fui daquela criança mais que chamavam de criança dislexa, né? Que hoje é TDAH, né? Hoje é TDAH. É, hoje é TDAH. É sempre aquela criança que tá meio no mundo da lua, né? Então, eu já tinha meio que essa predisposição. Então, ali, mais ou menos pros meus 18 anos aí, comecei a desenhar bastante mesmo. E foi quando eu ganhei a minha primeira mesa digitalizadora, né? Que foi aquela virada de chave pro mundo digital. E quando você tá desenhando no papel ali, você, sabe? É aquela coisa do colégio. Você tá desenhando toda hora lá no papel e sempre tem alguém que chega, ó, faz aí, me desenha aí, né? Sim, é. Faz alguma coisa. E daí você vai sempre no papel. E quando você vai pra esse mundo digital, meio que tudo muda. E daí você, com essa digitalização das coisas, vem a rede social, né? Sim. E daí você começa a publicar desenhos, né? Nas redes sociais. Inclusive, um... Algo que aconteceu ali em 2019, né? No final de 2019, foi quando eu peguei as minhas redes sociais, assim, pra publicar bastante coisa. Porque eu tinha que ser visto, né? Se eu queria trabalhar com isso, eu precisava que as pessoas percebessem que eu tinha aquele talento. Acabou que foi tudo muito orgânico, assim, como tudo aconteceu, né? Até que eu cheguei em vocês. Olha só. Uma pergunta que eu ia te fazer, é assim, quem vê, né, a capinha nova agora do cinemação, vai ver o Rafa e eu num estilo um pouco... Uma característica um pouco... Até do anime, né? Um pouco, assim, enfim, esse estilo. É o seu estilo ou como que você caracteriza, assim? O que que você... Você tem alguma... Ou você faz coisas muito diferentes? Conta um pouco disso, assim. Como que é pra você, assim, isso... Enfim, o seu traço ou se você... Se é uma preocupação ou é natural que vem pra você o tipo de traço e tal. Então, eu costumo dizer que todo ilustrador, ele é o meio que o resultado de tudo que ele consumiu durante toda aquela... Toda a sua vida, assim, sabe? Então, eu sempre... Eu sempre fui muito do quadrinho, mas ao mesmo tempo eu também assistia muito anime, né? Então, é... Hoje, assim, eu consigo ver o meu traço com o desenho cartoon mesmo. Eu tendo a misturar as duas coisas, né? Porque o desenho de comic book, ele é muito diferente do desenho do mangá. Então, são duas personalidades bem diferentes. E como eu consumi sempre as duas durante toda a minha vida, assim, eu sempre... Sei lá, eu gostava muito de Batman, gostava muito dos heróis da DC, né? Depois de Homem-Aranha, também na Marvel. Mas ao mesmo tempo eu também consumia muito anime, né? Que é a cultura japonesa que foi colocada aqui pra gente através da Globo, na TV Globinho, é... Então, meio que... O meu traço hoje ele é uma mescla de tudo isso, né? Acaba que muitas pessoas às vezes pensam que eu desenho mais puxado pro anime, né? Mas não, eu acho que eu acabo fazendo essa mistura, né? Você pode ver ali tanto que nos olhos de vocês ele tem um pouco do anime, mas é na mão e no traço mesmo, assim, tem um negócio um pouco mais americanizado e tal. Sim, é... Uma Disney. Exato, é... Eu faço essa mistura meio louca, né? É... E no final é legal porque eu acho que o interessante do artista é ele ter essa personalidade, sabe? Sim. E você olhar pra arte daquela pessoa e falar, pô, essa arte de fulano. É... Sabe? Eu acho isso bem, bem, bem legal. Cara, e eu achei bacana pelo seguinte, a gente fez recentemente, né? Novas vinhetas pro podcast e a nossa ideia era de desconstrução do cinema que é o que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente tá aqui pra tentar desconstruir o cinema olhar outras camadas dele e tal. E eu passei esse briefing pro Pedro e falei assim, cara, ó, vou te mandar as vinhetas e tal pra ele já sentir também, né? A atmosfera e tudo mais. E quando você veio com essa ideia de colocar os elementos meio que flutuando ali pra mim foi um troço que, tipo, sabe? Quebrou aquela minha visão porque quando eu falava em desconstruir eu já tava imaginando tipo uma máquina aberta e fatiada, entendeu? E aí quando você trouxe esses elementos flutuando eu falei, cara, mas faz muito sentido porque é quase algo permeando a gente que tá, né? Ao nosso redor e tal. Foi mais ou menos esse caminho, assim, que você quis seguir? Então, é... Eu não falei, né? Mas eu escuto podcast já há alguns anos, né? Acabou de que coincidiu e eu já sabia que vocês tinham essa ideia da desconstrução, né? Então, quando você me falou até de desmembrar ali o cinema, né? Desconstruir pra gente poder entender o que é o cinema de fato é aquela coisa da cabeça lúdica, né? Eu já comecei a imaginar um monte de possibilidades do que a gente poderia fazer. E daí eu pensei que o cinema ele é construído por vários... Ele tem vários alicerces e vários elementos ali que compõem o cinema, né? Sim. Então eu pensei em pegar os elementos principais que caracterizam o cinema, né? E colocá-los dispostos ali na frente da acha ali entre a mão de vocês, né? Pra dar essa ideia de que vocês entendem daquilo, que vocês dominam aquilo, né? Não pra dar ideia porque quem escuta sabe que vocês dominam a vez, né? Mas pra deixar isso na vitrine, né? Então aí eu peguei alguns elementos ali como a câmera, o ticket do cinema, inclusive a bandeira ali do Brasil, né? Porque vocês falam bastante de cinema brasileiro. Isso. Então esse foi um elemento também chave ali pra ser colocado. E eu acho que no mais foi isso, né? Foi essa ideia de tentar pegar esses pedaços, esses fragmentos que compõem o cinema e colocá-los dispostos ali na frente, né? Justamente essa ideia de desconstrução, de desmontá-lo mesmo. E uma coisa que eu adorei foi a iluminação, sabe? As cores que você colocou e tal, porque ela tem um elemento quente ali, né? Que, assim, o calor vem justamente da luz batendo e refletindo e tudo mais. Mas tem um detalhe que talvez as pessoas nem consigam ver, assim, porque, né, às vezes está muito pequeno no celular e tal, mas eu adorei quando você colocou o granulado. Puta, isso me remeteu lá àquele cinema, sabe, 8 milímetros, aquela câmera granulada, assim, adorei isso. Cara, é interessante isso, porque, como eu falei, né, lá em 2019 pra 2020, quando eu fazia muita arte pra me publicar nas redes sociais, eu fazia muita arte de cinema. Ah, tá bom. Então, eu tinha já essa parada do granulado, sabe? Aham. Sempre colocar ali um pouco de granulado pra dar essa impressão. Então, na hora que eu fui fazer essa arte, me deu esse, sabe? Então, eu falei, pô, cara, eu posso colocar isso, vai ficar... E eu nem cheguei a te falar, né, também sobre isso. Não, não, é. Mas foi uma ideia também que passou. E sobre as cores, né, eu usei bastante do lilás e do rosto, né, que é pra dar realmente essa ideia de algo magnífico ali, tem alguma magia acontecendo ali, tem alguma coisa interessante acontecendo naquela imagem, né? E a logo de vocês contrasta muito bem com o lilás e com o azul escuro, então, era caso perfeito. Cara, demais. Eu achei legal também, acho que vale comentar, né, o Rafa mandou uma coisa e tal, eu sugeri de não ser tipo Coca-Cola, né, refrigerante, sei lá, porque eu não sou de beber refrigerante no cinema, nem em lugar nenhum. E daí eu falei, quando eu tomo uma coisa diferente, que não seja só uma água, eu compro aqueles cafés, né, tipo Moca, sabe, essas coisas de café. E aí eu que dei ideia e tal. E aí, legal, beleza, aí foi. E quando chegou, né, ela pronta, eu não esperava a camiseta do Mad Max. É, né, eu não falei pra você, né, é verdade. O Mad Max eu achei muito massa, assim. Essa aí foi uma ideia do Rafael, ele falou sobre isso, aí, e ficou legal, né, porque eu gosto desse emblema do Immortan Joe, ele realmente é muito... Sim, sim. O Dani tem uma tatuagem. Eu tenho a tatuagem, tenho a tatuagem. Você tem uma tatuagem, eu não sabia. É, conhecido. E aí eu falei, claro, que legal, conheci o Jeff, ficou bem legal mesmo. Ficou bem legal. E eu vivo falando de Mad Max, eu juntei... Pois é. Muito massa. Cara, que demais. Pedro, obrigado pelo seu trabalho aqui com a gente, cara, foi incrível. Eu espero que a galera consiga ver esses pequenos elementos, assim, tem muita coisa ali para o pessoal bater o olho e desvendar, né? Eu espero também que a gente possa fazer outros trabalhos juntos aqui, porque a gente tem outras ideias, então eu acho que em breve a gente vai estar fazendo outras coisas juntos. Mas eu queria que você deixasse o convite aí, porque tem o seu Instagram, que tem muita coisa de cinema lá, né, que o pessoal pode acompanhar, ver. Se o pessoal também quiser entrar em contato contigo aí para pedir, né, aquela ilustração dele com a filha, né, a pessoa com a filha, com o filho, o cachorro e tal, como é que faz? Primeiramente, eu que agradeço, realmente foi algo, assim, que é meio louco, porque, como eu te falei, eu ouvi o podcast, de repente você viu falar comigo e eu fiquei, caramba. Que da hora. Então, então eu que agradeço, porque eu gosto do podcast, então fazer uma arte para um podcast que eu gosto, realmente foi algo muito satisfatório, assim, sabe? Aquela coisa de não ver nem o tempo passar enquanto você está fazendo o trabalho. Tanto que eu fiquei enchendo o saco do rapaz, escrevendo textão, explicando sobre a arte e tal. Mas, enfim, para entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo lá no ph.freitas31 arroba o tluc.com porque eu, infelizmente, acabei tendo um problema com o meu domínio do Gulu. E nas redes sociais eu estou como ph.freitas underline arte, né, em todas as redes sociais aí. Boa. É só me mandar um oi ou me mandar um e-mail que eu estou lá resolvendo arte para vocês. Sensacional. Vamos lá ver. Vamos lá ver a arte do Pedro de Parasita. Cara, que demais que está aquilo lá. Eu já estou vendo a animação. Podia fazer a animação disso daí. Ficou demais. O que é isso? Olha a carta que você deu, Nina. Dá um presente para a gente. Vai lá ver para o galinho. Sábado eu não posso, senão eu vou fazer faxina da panabia. Ela pediu para o sexto e pediu para o sábado. Eu achei ótimo, né? É bom. A luz de ares é maravilhoso. Maravilhoso. Chegava aos cinemas no dia 25 de agosto de 2022 o filme Martium. Filme dirigido por Gabriel Martins conhecido no meio cinematográfico como o Gabito. Então, quando você encontrar ele por aí já pode falar o Gabito. Ele vai te atender. Ele que nasceu na cidade de Contagem, que fica ali no estado mineiro aqui no Brasil. E assim, como geralmente eu trago aqui informações, números do filme e tudo mais, a gente sabe que a gente está tendo algumas dificuldades para trazer números, bilheterias e tudo mais. Então, se vocês me permitem, eu vou parafrasear aqui o Gabriel Martins, o diretor do filme, para que a gente tenha uma ideia da importância desse filme, tanto em termos sociais, mas também no termo financeiro. O Gabriel disse o seguinte, esse filme é fruto do edital de ação afirmativa, o primeiro e único para pessoas pretas. E aí, o Gabriel completa dizendo que ele é um cineasta preto e periférico e por causa de Lula e Dilma, vamos ter uma pessoa preta representando o Brasil no Oscar. Olha que demais isso aqui, a gente já tem a noção, o peso, né, desse filme na história do cinema brasileiro. Marte 1 conta a história de uma família de classe média baixa, que é um sonhador e otimista, e eles sentem a atenção da nova realidade enquanto baixa poeira política após a eleição de um novo governo de extrema direita, né. Terce, a mãe, acaba reinterpretando ali seu mundo depois de um encontro inesperado, o seu marido Wellington coloca todas as esperanças na carreira como jogador de futebol do filho caçula, que é o Deivinho, que sonha em estudar astrofísica e colonizar a Marte, e enquanto isso a filha mais velha, a Eunice, se apaixona por uma jovem de espírito livre e decide sair de casa. Uma família que está ali passando por várias mudanças. Dani, eu falei aqui bastante do Gabriel, o Gabriel Martins, diretor, mas temos nomes que compõem a ficha técnica de Marte 1 que são muito interessantes, hein? É, bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é toda a galera, né, que faz filme com o Gabriel e tal, é de Minas Gerais, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, lá em Contagem, eles estão sempre se, né, participando um dos outros, o Gabriel Martins foi diretor de fotografia de filmes de outras pessoas e tal, enfim, o Gabriel e alguns desses outros nomes que a gente vai falar aqui são da Filmes de Plástico, né, que é uma produtora, essa produtora que surge em Contagem agora está em BH, né, então a direção e o roteiro são do Gabriel Martins, o Gabriel Martins também dirigiu vários curtas, dirigiu um filme chamado O Nó do Diabo e dirigiu um filme que eu já vi que eu acho muito foda que é o No Coração do Mundo que ele co-dirige com o Maurílio Martins, né, o No Coração do Mundo é de co-direção e apesar do Maurílio Martins ter o sobrenome Martins, eles não são parentes, então temos aí direção e roteiro. A montagem também é do do Gabriel Martins é junto com o Thiago Ricarte, né, o Gabito fez a montagem do Temporada que é um outro filme da filme de plástico mas, né, de outro diretor e o Thiago Ricarte que também faz a montagem fez várias curtas e fez um filme chamado El Mate que é um filme brasileiro também. A fotografia é do Leonardo Feliciano, o Leonardo Feliciano fez a fotografia do No Coração do Mundo, fez de vários filmes mineiros, fez o Branco Sai e Preto Fica, né, que já é da galera lá de Brasília, mas enfim, também fez e ele fez dois filmes mineiros que não são da filme de plástico mas que são dessa cena mineira que são o Valentina que é um filme também que teve muito destaque recentemente, é super interessante e um filme muito, muito absurdamente maravilhoso que é o Arábia, né, tem a fotografia do Leonardo Feliciano, o Arábia também é um filme que não é da filme de plástico mas é dessa cena mineira e o diretor, né, também tá sempre junto com essa galera ele sempre, sabe, atua, né, na equipe do outro e tudo mais. E na trilha sonora desse filme do Martinho tá o Daniel Simitam que fez do filme Calvário e do Jesus Kid, né, que daí já são de outras cenas o Jesus Kid é lá do mesmo diretor, né, do Deserto Particular, né, e que foi o filme do ano passado que, né, que foi pra, foi tentar, né, uma vaguinha no Oscar também e tal enfim, vamos lá e aí no elenco a gente tem o Cícero Lucas que faz o Deivinho o Carlos Francisco que faz o Wellington, né, que você deve lembrar dele do Bacurau, né, que ele aparece pelado e pergunta se a mulher quer morrer e tal lá ele fez É Proibido Fumar também tá no Coração do Mundo também a gente tem a Camila Damião que faz a Eunice e a Regiane Faria que faz a Terce a Regiane Faria acho que tem alguns curtas também que ela fez com a filme de plástico mas é, enfim, o primeiro grande longa dela e os jovens, né, a Camila e o Cícero também estão nos primeiros filmes tem também a participação do Russo APR que é o que faz o Flávio, né ele também tá no Temporada no Coração do Mundo e ele é um artista, né, um rapper ele tem todo um trabalho que ele faz na região, né, em BH e tudo mais e, né, claro, como ator e aí a gente tem dois nomes que acho que vale citar aqui que fazem a si mesmos, né que é o Toquinho que é um humorista que tá sempre em programa de auditório, né faz participação em programa de auditório e tal ele tem, enfim dá pra gente depois falar sobre sobre as questões como interessante a história dele e tal ele faz ele mesmo, né e tem o Juan Pablo Sorin que, enfim, jogador jogou no jogador de futebol jogou no Cruzeiro e faz também o próprio, né, Sorin morando lá em BH mas é isso esses são os principais nomes aí da equipe de Marte 1 É, eu acho interessante até da gente começar esse papo antes até da gente mergulhar no filme mesmo eu acho legal a gente dar uma olhada justamente nessa cena mineira, né porque a gente tá falando aqui sobre Contagem em Minas é impressionante assim, porque Contagem é conhecida como a cidade das abóboras olha só mas ela também tá ficando muito conhecida agora por ser uma cidade do cinema, né inclusive por isso porque a gente tá tendo vários cineastas jovens que tão transformando esse cenário da cidade, né tão transformando num polo cinematográfico e a gente já teve várias produções inclusive premiadas em festivais nacionais internacionais que vieram de Contagem então além de de Marte 1 a gente teve o filme Temporada de 2018 que o Dani já falou aqui também foi vencedor do prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Brasília a gente teve o Vizinhança do Tigre de 2014 vencedor do Festival de Cinema de Tiradentes depois a gente teve um curta, né que se chama Contagem de 2010 que é do próprio Gabriel Martins e do Maurílio Martins que acabou vencendo o Hollywood Brazilian Film Festival nos Estados Unidos a gente teve o No Coração do Mundo que é esse filme maravilhoso também de 2019 também do Gabriel e do Maurílio Martins e o Arábia de 2018 foi vencedor do Festival de Brasília e temos vários outros então assim é um polo realmente cinematográfico daí entra aquela coisa que a gente fala muito aqui nas nossas discussões e tal e até quando a gente falou sobre o plano de governo dos candidatos à presidência da república quando falava sobre cultura e tal que a gente falava sobre a importância de se descentralizar o cinema tirar dos polos de São Paulo e Rio e tal porque o Brasil é isso é essa dimensão continental que tem muita história para ser contada e algo algo legal de acrescentar isso aí é que o diretor da temporada o Angliano Vaz ele é produtor do Martinho ele é um dos produtores do Martinho e ele aparece no filme ele tá no churrasco ele tá na festinha lá da Tércia ele é um dos caras que tá comandando o pagode ah que legal o corpante a regatinha amarela e o copinho de cerveja é ele que tá lá que eles são bem amigos né como vocês disseram que trabalham juntos sempre e ele produziu eu acho que o irmão dele que é o Renato ele é o professor naquela primeira cena o filme mostra o bem-vindo à escola o professor fazendo até na experiência do vulcão sim é o irmão do Liré aham tá legal é muito legal isso sim acho que é legal ver essas coisas no Brasil tem vários polos assim que surgem né com as produtoras que a galera sempre tá tá junto isso é muito boa assim né muito bacana e eu acho interessante também a gente observar essa movimentação que até a própria Netflix mesmo esse ano anunciou que estão apostando em gravar produções fora do eixo Rio-São Paulo né então uma produção gravada em Fortaleza no Centro-Oeste então eu acho que pela questão da demanda né porque antigamente aqueles que as pessoas achavam que não tinha demanda e hoje a gente vê que tem sim pessoas que conseguem produzir filmes fora desse eixo então eles precisam chegar nesses lugares também né exatamente exatamente é então isso é muito interessante eu acho que é isso né eu comecei esse podcast falando justamente sobre né parafraseando aqui o Gabriel falando sobre a importância né do edital e tudo mais e né assim depois de muitos anos você vê a consequência a gente passou por uma pandemia e tal e agora a gente está falando justamente sobre essa coisa de se descentralizar porque tem muita história para ser contada e aí para falar um pouco também sobre a importância desse filme vou parafrasear outra pessoa hoje estou citando muitas pessoas aqui mas é porque uma das coisas que mais me impactou nesse filme inclusive eu vi o Gabriel Martins falando falando sobre isso é que tem muita gente que assiste o filme e toma o filme para ela assim sabe é um filme que traz essa familiaridade e isso eu achei muito interessante e aí eu vi uma declaração do Dinego Justino que é designer ilustrador eu peguei essa declaração dele lá no Instagram inclusive avisei ele que eu ia parafraseá-lo aqui e ele coloca um trecho ele assistiu o filme ele descreve da seguinte maneira o impacto do filme para ele Marte 1 me resgata para o lugar de onde eu vim da periferia da marginalidade do lutar tanto e receber tão pouco mas o mais importante é que me devolve o maior valor que a quebrada me ensinou a esperança me devolve o afeto que tive dentro de casa mesmo sem ter o mínimo me devolve o sonhar e porque não o realizar também acreditar na mudança que vem dos nossos lares periféricos do amor acima da dissemelhança do diálogo da crença dos saberes cotidianos e da nossa ancestralidade do valor que é viver em comunidade e da construção coletiva cara eu achei isso tão bonito e tão impactante porque eu acho que é isso acima de tudo Marte 1 tem essa assinatura brasileira exato e que vai falar sobre isso sobre a periferia sobre a vida na periferia isso é incrível é demais ele também fala de esperança eu acho que a grande sacada de Marte 1 é um filme sobre sonhos e a gente vive um momento já há 4 anos que começa a acabar de uma clínica é muito difícil você sonhar é muito difícil você manter essa esperança esse sentimento e Marte 1 ele te devolve isso o tempo inteiro durante o filme mesmo com todos os conflitos que acontecem as questões ali tudo te devolve esse sentimento de esperança eu super concordo e eu me vejo essa frase que o Rafa citou eu me vejo muito nela também porque quando eu assisti o filme eu me via no filme eu me via nas situações que eu me trazia eu me via naqueles personagens eu não consigo dizer ah eu me vejo mais nesse cada personagem que o filme me representa de alguma forma durante toda a minha vida e eu acho que é muito disso mesmo o grande impacto que o filme teve é justamente conseguir representar a gente que veio da favela a gente que é negro mesmo no país que a gente está vivendo atualmente e trazer como o Vitor falou essa esperança de volta para a gente Nina você acha que o papai fica abraço se eu não quiser mais jogar futebol? você não quer jogar bola não? não é que eu quero parar de jogar bola eu penso em fazer outras coisas também tipo o que? meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1 nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte tem uma entrevista que eu li do Gabriel Martins também que ele fala que a ideia do roteiro e tal começou a surgir lá em 2014 a ideia de contar essa história e que ele falou que foi muito disso que foi em 2014 que ele enfim para a gente contar aí tecnicamente todo mundo que fala de política vai contar a partir de 2013 na verdade o período em que o Brasil começou a se dividir mais de maneira mais evidente e tal e ele fala que foi em 2014 com a Copa que ele começou a querer contar alguma história nesse sentido e tal é um filme também de certa forma com muitos elementos autobiográficos que acho que ele fala um pouco mostra um pouco resgata coisas da família dele da história dele crescendo lá em contagem e um detalhe que eu queria citar que eu acho muito lindo que é o comecinho do filme aquele começo que você só vai vendo o dia a dia das pessoas você só vai se situando ele tem além de todo aquele sabe assim de ser todo uma câmera muito para mostrar aquelas pessoas e elas reagindo àquele mundo ele tem uma trilha que está num nível tão lindo que vai criando aquela emoção e te ajuda a se aproximar dessas pessoas eu acho muito bonito isso também como que ele vai nesse caminho com uma certa tranquilidade mostrando antes de iniciar alguns conflitos e as coisas que vão acontecendo eu acho muito legal isso sabe e a trilha sonora é maravilhosa justamente porque ela ajuda muito a esse sentimento esse nozinho na garganta que o filme traz assim e eu acho que além da trilha que é isso que é brilhante a fotografia do filme também está incrível mas é muito também da própria assinatura da filmes de plástico a produtora que ela está criando essa assinatura todos os filmes que a filmes de plástico tem produzido tem uma questão ali muito visceral assim com com as suas raízes mesmo essa coisa de contagem minas e tal então é uma coisa muito profunda ali então tem uma coisa assim até autobiográfica mas eu acho que tem também uma coisa muito próxima do público e da produtora mesmo que está produzindo o Dani falou sobre a questão da produção e aí tem uma coisa que eu ia perguntar para vocês porque isso foi uma das críticas que eu ouvi em relação ao filme e queria saber qual que é a opinião de vocês porque uma das coisas que eu ouvi falar foi assim o pessoal criticando um pouco o teor político porque a gente começa o filme com um anúncio ali né da vitória do Bolsonaro e tal e o filme meio que vai terminar lá na posse do Bolsonaro então você tem uma faixa de tempo ali de alguns meses né que vão se passando e a crítica que eu ouvi foi que assim ah o filme dá esse pano de fundo político mas ele não se aprofunda nele isso é algo que chega a incomodar vocês vocês entendem esse teor político ao redor do filme pra mim não incomodou de forma alguma até porque eu acredito que o foco do filme não era esse necessariamente apesar de mesmo sem falar sobre política ele é um filme que traz muitas questões políticas então eu acho que não era necessário o filme abordar da forma como as pessoas que ele abordasse porque só ele em si já consegue trazer esses elementos e eu acho que fez total sentido ele ir pra um lugar totalmente diferente nesse sentido da questão da política eu acho que pra mim não fez diferença nenhuma ele se aprofundar nessa questão eu concordo com o Wesley eu acho que pra mim a ideia pelo menos foi mostrar como a vida é nova mas não continua né e pras pessoas da periferia ou de zonas grandes que não são zonas ricas das cidades das grandes capitais ou das cidades por aí elas precisam se preocupar com política porque todos precisam mas elas também precisam se preocupar com a vida delas porque senão tudo acaba elas não podem parar e eu acho que é impossível fazer um filme qualquer filme em qualquer país mas principalmente no Brasil sem ser político assim ah não se aprofunda pô isso se aprofunda muito em Scone conta a história de uma família que representa várias outras famílias em várias outras cidades em várias outras periferias que tiveram a vida mudando tiveram a vida mudada depois do desse desse governo aí tem a cena do mercado por exemplo que a cena do mercado não a cena da a terça chega vai falar com o Ellington vai falar assim ah acabei de sair do mercado e foi uma facada é alguma coisa assim é e é muito real é muito nosso isso então não eu acho que esse ponto aí de crítica ao filme é muito mais a pessoa falando do filme que não queria ver e o filme que não viu e a sensação que eu tenho é que às vezes até essa questão do teor político ele tem quase que uma mensagem subliminar ali tipo nas entrelinhas disso que vocês estavam falando da esperança e da resiliência né e o filme passa por isso também passa por essa mensagem de tipo ó é preciso sonhar é preciso a gente alcançar né realizações pessoais e tal mas acima de tudo é preciso ter essa esperança essa ideia de que as coisas vão ser melhores no amanhã então quando ele passa no começo já falando da eleição do Bolsonaro e tal é quase como um sopro de esperança falando assim galera vamos resistir entendeu vamos vamos pra cima vamos manter aqui nossos sonhos porque por mais que esteja ruim nós vamos manter aqui eu acho que vai além até no sentido se você for pensar no filme como uma crônica do Brasil né assim uma crônica que retrata o seu tempo então acho que é mais isso é você além de tudo isso claro que tem essas interpretações possíveis mas também é situar o filme no tempo situar o filme quando ele aconteceu entendeu e aí fica muito claro que ele aconteceu no período e aí depois tem até a virada do ano os caras estão almoçando lá vendo a posse né e você vê que eles não falam nada mas tem uma coisa meio sabe assim que acho que durante esses quatro anos tá assim né tipo pessoas às vezes não falam nada e fica todo mundo meio assim aí você não sabe se você opina não opina se é melhor não falar melhor ficar quieto mas independente disso acho que é isso é você colocar situar o filme no tempo porque enfim faz toda a diferença se você falar dessa família dessa situação desses personagens vivendo o que eles estão vivendo também nesses meses específicos entre uma eleição e uma posse do que você deixar no ar e falar assim ah tá bom não sei quando é isso sabe podia ser 2005 a 2025 e eu não saberia entendeu então acho que também tem isso sabe daí é pensando no filme do ponto de vista como a produção que vai ser que vai ser vista daqui a um tempo sabe aquele filme que vai ser visto daqui a 20 30 anos as pessoas vão ver e falam assim ah tá ele é dessa época e ele retrata esse momento e aí você enfim e aí as interpretações são múltiplas mas acho que também tem um pouco disso sabe de você conseguir enfim deixar ele muito claro assim sei lá eu lembrei até do do Drive My Car que é um filme que eu adorei e tal também tipo o filme poderia se passar muito em vários momentos no final você vê a menina lá usando uma máscara então você vê que quando que aconteceu aquela situação porque termina com o epílogo lá na já num contexto de pandemia então é isso você vai usando essas coisas pra situar pra mostrar pras pessoas quando que a gente tá que essa história tá se passando é que assim o fato de ter sido escolhido e você colocar nome né tipo uma coisa assim ele torna tudo mais palpável realmente porque eles poderiam falar ah hoje foi eleito o presidente sei lá Gerson entendeu tipo podia ter feito daí você ia entender que ah tá bom o filme tá passando entre tal e tal época e tal mas o fato deles darem o rosto mostrarem a pessoa ali entendeu tipo ele traz uma contextualização potente nesse sentido e outra né porque quando você vai falar contar a história de uma família de classe baixa média baixa assim né da periferia o impacto do governo Bolsonaro em cima dessas pessoas é um impacto gigantesco financeiro social cultural e tal então quando ele escolhe fazer essa mostrar isso é tem esse ato mesmo de resistência quase ali né porque o filme é isso também e se a gente for entrar por exemplo nos personagens pra pensar sobre eles por exemplo tem a cena até da própria Eunice na faculdade né tendo uma aula a professora cita um governo novo que tem um novo uma nova visão de sobre a questão é verdade carcerária e tal ela tá fazendo faculdade de direito você tá vendo uma uma pessoa acho que a sala até como mostra a sala é uma sala mais é os alunos todos são assim mais diversos vamos dizer assim e é interessante porque assim foi uma transformação dos últimos anos você ter cada vez mais pessoas pretas e periféricas numa universidade pra virar advogado pra virar médico né e tal então também é um contraponto com o que o governo Bolsonaro representa né que é o do da não preocupação com isso da né da pessoa da negação do sistema de cotas e tudo mais que eu acho que é muito louco como que hoje nem se discute porque ninguém nem questiona mais porque já viu que é fundamental e super importante mas a questão é enfim vai nesse sentido né de você tá vendo essa contraposição né de momentos históricos e ela representa né isso e eu acho que daí tem até aquelas comparações mais poéticas e que eu acho lindas assim até um tempo atrás uma mulher preta pisar numa universidade pra virar advogada era quase como alguém colonizar Marte né era quase como era tipo muito muito difícil era muito possível pra maioria das pessoas e aí você fala beleza é sabe tem a ver o colonizar Marte representa esse sonho que às vezes parece estar atingível que todo mundo devia ter o direito de sonhar né assim e enfim e é muito bonito né por exemplo o Dave Vinho vem do Neil deGrasse Tyson né como essa figura de um homem negro que tá lá embora seja nos Estados Unidos representando alguém que estudou astrofísica e fala daquelas coisas incríveis e tal É e também pensando no caso do Dave Vinho vem do Neil deGrasse Tyson é também é um menino interessado por ciência né e hoje é tão difícil as pessoas serem interessadas por ciência que chega até a ser tem em comum mas aí também é um reclato de uma periferia porque uma periferia tem as pessoas com os mais variados sonhos e opiniões e interesses então da mesma maneira que a Eunice ela pode querer fazer direito pra ser advogada o menino ele pode querer ser cientista exato e tem tanto talento na periferia que não é visto porque está na periferia né que a gente pensa a gente pensa nisso e se a gente tem algumas pessoas pretas pardas não brancas LGBT que há mais aparecendo hoje é fruto dessa dessa política anterior que veio do governo e Dilma que possibilitou isso e são frutos que a gente começaria a colher agora se desse tudo certo mas não deu vai voltar a dar daqui a um tempo mas eles representam essas pessoas aí essas vontades esses sonhos e aí a gente vê muito disso principalmente na figura do menino porque assim eu assim como vários outros meninos cresceram vendo futebol querendo ser jogador de futebol que ninguém não quer ser jogador de futebol o Davin não quer e tem vários por aí e tem vários por aí que não querem e quer ser cientista e é muito disso eu acho que Martinho é muito bonito porque mostra como é possível que encontrar essas variações essas pessoas essas multiplicidades dentro de vários lugares lugares que o capitalismo faz a gente achar que não é possível ver isso e aí tem até uma coisa ácida né porque quando você tá falando de um filme que ressalta o sonhar quando você descobre o sonho do Davinho é quase uma provocação ao público de ver aquilo e aprender a respeitar também esse sonho sabe de você olhar pra aquilo e falar assim beleza ele quer ser cientista ele quer colonizar Marte ok é aquela frase que a gente tem no final né quando o Wellington vira pro filho e fala nossa deve ser longe quanto custa bilhões de dólares não sei o que tá bom a gente dá um jeito sabe e é meio que isso assim é meio que mostrar pro público que não importa o tamanho do sonho e que a gente precisa respeitar o sonho dessas pessoas independente de qualquer coisa e aí a provocação tá no público olhar pra esse sonho e ficar falando assim parece né que esse menino vai colonizar a Marte que coisa que inocente entende tá aí esse fator ácido vou te provocar a respeitar um sonho desse menino aqui que tá em contagem quer ser astrofísico e quer colonizar a Marte você vai ter que aprender a respeitar esse sonho essa fala do Rafa me fez lembrar a cena que a Eunice conta pro Devinho que ela tá namorando uma menina que ele fala assim é pra achar ruim e justamente isso é uma provocação pra fazer pra farmã então essas pessoas existem essa coisa do fazer pensar de provocar mesmo exato um dos fatores que me fez gostar muito do filme é que é como o Gabriel o diretor consegue trazer essas questões cotidianas de uma forma natural e tranquila apesar de todo o contexto em que o filme se encontra então em alguns momentos do filme eu senti uma monotonia mas não era algo ruim era algo que era do próprio filme que fazia sentido pro filme não era um momento que eu ficava entediado era um momento que eram necessários pra história acontecer então eu gostei muito desse filme também por isso por trazer questões que teoricamente seriam tabus pra sociedade como por exemplo a questão da irmã dele mas que é totalmente tranquilo no filme totalmente normalizado vamos dizer assim que era como deveria ser né eu acho legal também como que tem essa diferença geracional né assim os mais jovens e os mais velhos né então a gente falando do sonho do Deivinho o pai dele que é que ele seja jogador de futebol porque pra geração do pai dele a saída daquela situação né daquela situação financeira que eles vivem é o jogar futebol né e aí tanto que tem até uma coisa muito bonita que é o diálogo né da mãe da Tércia com o Deivinho ela mostrando as coisas do vô dele ela fala que ele tocava música né e até pouco tempo atrás de fato a saída de alguém da periferia era basicamente dois caminhos esporte futebol né porque também o outro não dá muito certo e a música são os caminhos que simbolizavam essa ascensão social e eles tem isso né assim principalmente o Wellington né o pai levando o filho incentivando o filho porque é o sonho que ele consegue visualizar né assim é a esperança que ele consegue ter é tipo meu filho ser jogador de futebol e aí também eu acho que um outro elemento que tem mais muito enfim mais subjacente não subjacente mas sem dar muito destaque né que é o do toquinho né porque a Tércia trabalha pra ele ele tem né muito dinheiro ele viaja pra Paris pra passear e tal e ele ele é uma pessoa que consegue esse dinheiro porque ele tá no entretenimento mas aí ele tá também assim ele também é uma coisa que acho que é interessante de se discutir e cada um vai ter sua opinião e acho que enfim tem as suas questões que podem ser discutidas que é ele é uma uma personalidade que explora a própria figura pra ganhar o dinheiro que ele ganha né ele tá lá é como enfim muitas pessoas né com nanismo que acabam encontrando no caminho do entretenimento e aí tem a figura da pessoa com nanismo que ainda é explorada nesses programas de auditório e tal e assim por um lado você fala que bom que ele conseguiu ganhar uma grana dele tá curtindo a vida mas tem essa essa crítica que o filme também faz né o entretenimento sei lá que nome que dá o entretenimento que explora as pessoas de alguma maneira com a questão da terça e da pegadinha que ela sofre né então assim é muito legal como tem essas várias camadas que o filme tá colocando e que elas vão e vêm né assim nos múltiplos personagens né então mas eu acho que isso que é uma coisa bacana porque todas as críticas que são feitas elas são feitas de uma maneira muito sutil assim ele é muito delicado em colocar essas coisas pra gente então não é nada agressivo você se sente realmente familiarizado com tudo que você tá vendo em tela e eu acho que existe ali também uma outra coisa que o Gabriel resolveu fazer e que é posto né no filme que é esse conflito da dimensão social com a dimensão íntima que no caso é o sonho né então em vários momentos a gente tem a gente vê isso assim que às vezes é preciso você manter as aparências né tipo o Wellington dentro do do trabalho ele tem que ir lá ele tem que ser educado ele tem que cuidar do apartamento da moça não sei o que e tal porque essa é a dimensão social agora no seu íntimo ele quer sair de lá apesar dele ele não vai fazer nada de errado né pra sair de lá como o que acontece lá com o Flávio né que rouba o apartamento da moça mas o Wellington ele tem essa vontade mas ele projeta o sonho dele através do Deivinho porque ah se eu conseguir projetar meu filho meu filho conseguir ele jogar bem e tal talvez eu saia dessa situação talvez essa seja uma oportunidade de eu crescer na vida então existe esse fator social e existe o fator íntimo e eu acho que a personagem que mais simboliza essa sutileza né desses conflitos e dessas reflexões é a Tércia que inclusive a Regiane Faria tá assim espetacular nesse filme impressionante que essa mulher atua nesse filme e a sutileza da atuação dela porque a Tércia é a mãezona é aquela que ela acaba sendo o centro da família né ela é o pivô de tudo ali ela tá no centro ela passa por todas as histórias ela encosta em todo mundo ela fala com todo mundo então é a figura da mãezona mesmo né enquanto todo mundo tem o seu sonho né tipo o pai tá pensando no Deivinho jogando futebol a Eunice né que é a filha mais velha tá descobrindo uma nova vida e tá caindo fora da casa dos pais então ela tem um sonho também né de ser independente e tal então a gente tem essas pessoas sonhando e aí vem a Tércia qual que é o grande sonho da Tércia o grande sonho da Tércia é viver em paz é ter paz e ela exemplifica muito essa maneira sutil que o filme tem de fazer essas críticas essas reflexões porque ela representa demais as pessoas que estão nesse limiar econômico né as pessoas que estão ali que estão lutando todos os dias pra manter a sua qualidade de vida pra manter né sua saúde ela tá lutando todos os dias mas a pessoa morre de medo de perder o controle ela tem um medo constante do que que pode acontecer e a Tércia acaba sendo a representação disso porque através de algo que era um entretenimento e tal desperta nela uma síndrome do pânico ali ela né ela tem umas crises e tal umas crises de ansiedade pelo menos crise de ansiedade ela fica com uma coisa de que ela né que tá trazendo coisa ruim pra família ela que tá então ela tem essa representação é algo muito sutil também sabe falar das pessoas que tão nesse limiar econômico e do medo constante delas do que que pode acontecer que venha do externo né às vezes com uma brincadeira com uma exploração da TV às vezes com então é tudo muito sutil assim e essa brincadeira dessa dimensão social e íntima é algo que que é muito palpável no filme mas de novo é algo que é muito sutil assim você assiste aquilo e ele vai né ele tem o tempo o filme tem os seus respiros e ele faz com que você entenda aquele ambiente então ele é bem filmado ele é bem construído isso que que eu acho impressionante assim como os personagens eles acabam trazendo né essa profundidade que faz com que a gente reflita sem precisar ser um discurso expositivo né ou direto ou sabe não precisa ele vai contar de uma forma muito sutil e você vai sentir o impacto daquilo entende isso funciona também porque é muito fácil você se identificar com aquela família né pelo menos pra mim foi o Wesley que também pra ele foi né é muito fácil você você se enxergar naquela família teve várias situações teve várias situações ali que eu lembrei muito de muitas coisas que aconteceram comigo então essa sutileza também ela está nessa identificação assim é muito identificável muito Brasil a maioria das pessoas do Brasil são aquela família ali não são os sei lá filmes com pessoas muito ricas brancas que grandes produtoras aqui fazem não a maioria das pessoas do Brasil são aquela família ali a família do dinheiro contado vou me mudar é uma puta questão porque não imagina a menina se mudando agora e também tem a questão do então é muito fácil se identificar com aquilo eu acho que quem gostou do filme pode não ter se identificado quase 100% como eu mas se identificou pelo menos um pouquinho pois é eu concordo com as quatro pessoas ali exatamente e eu acho que por isso que também eu gostei muito do filme justamente por essa identificação da representatividade como eu tinha falado antes eu me vi em cada personagem ali por algum elemento por algum fator que o filme trouxe ou você já tem uma identificação fica até mais fácil de você entender o que o diretor quis passar com cada personagem ali com cada elemento da história então enfim pra mim foi incrível a forma como o Gabriel trouxe esses personagens trouxe esse contexto né então eu acho que tem muito o que falar nessa questão da representatividade eu fiquei assim encantado pela atuação da da Regiane Faria mas todos eles estão muito bem né o o Carlos Francisco né que é o Wellington nossa é de uma potência também né aquele momento que ele tem aquele aquele descontrole ele sai andando e né acaba bebendo de novo e daí ele vai né nos nos alcoólicos anônimos lá e tal é muito potente aquilo também sabe e a maneira que ele faz também é algo assim que você percebe a vergonha dele né quando ele vê a Eunice aparecendo na reunião e ele olha pra ela e ele desmancha né ao ver ela assim e é algo tão sutil é algo tão bonito assim de você ver justamente esse amor do pai pela filha e a vergonha né do que ele tá sentindo ali porque ele deslizou ele pisou na bola ele exigiu demais do filho ele não respeitou a vontade da filha então ele se entende também como uma pessoa que né tava ali de uma certa forma agredindo as vontades dos filhos e é tão bonito a maneira como ele percebe isso como ele cai na real como ele vai vendo e aí corta a cena os dois estão sentados na calçada conversando e tal a Camila Damião também né a própria Eunice muito Brasil muito é muito Brasil e a Camila Damião né que é a Eunice também é incrível a atuação dela como ela ela tem as preocupações dela é uma personagem sobre assim tipo eu sei o que eu quero fazer parece realmente uma estudante de direito é uma pessoa que sabe o que quer fazer determinada tá ali mas ela tem uma preocupação que ronda ela ali né em relação a família isso é muito legal mesmo de você ver que é um negócio bem típico né da irmã mais velha né que se sente na necessidade e é muito a cena acho que a cena dela dando presente né pro Devinho falando que vale a palestra e tal é muito bonito assim né e mostra tipo isso dele animado com essa expectativa e aí mesmo que não dando certo no fim das contas sabe assim é o saber que eles tem um ao outro que dá o quentinho no coração né que fala beleza não consegui ir pra palestra mas vai dar vai dar tudo certo assim né cara a cena do cartão quando ela entrega o cartão eu estava chorando porque eu não eu não conseguia parar de chorar porque é sensacional e aí isso da união do tipo meu ele não vai né ele não vai mais porque rola um acidente e tal e mas é justamente isso aquelas quatro pessoas ali brigam muito assim vários conflitos acontece de tudo dentro da minha família mas ainda assim eles tem um lucro isso e viver longe com o Brasil faz muito é muito importante você ter alguém e eles tem até nós eles tem eles ali o Devinho mesmo na cena da mudança ele fala você vai morar longe porque ele está morrendo de medo de perder a irmã porque ele precisa da irmã da mesma forma que os pais eles não estão achando ruim de sei lá na sair de casa eles estão com medo dela ficar longe é então tem muito disso né e é muito é muito bonito os quatro juntos aquele final é arrebatador porque os quatro estão juntos e é o que importa eles estão juntos na base do agente de algum jeito sim mas eles estão juntos e é é o mais importante pai, mãe eu estou olhando apartamento você devia formar primeiro depois você arruma um namorado que maneiro é namorado pai você vai sair de casa eu nem vou casar porque eu quero ter minha liberdade mais liberdade que você já tem olha a final sessão dela você é muito parecida comigo mais do que você pensa o que aconteceu mãe você vê assim tem coisas que acontecem no filme que as vezes eu vejo aquilo e daí depois eu vou levar lá pra terapia sabe porque tem coisa que eu vejo ali e falo assim caraca olha como eu reagia a isso quando a Eunice dá o cartão pro Deivinho eu achei incrível aquilo e tal e aí ele quebra a perna a primeira coisa que eu pensei quando ele quebra a perna foi assim bom ele não vai participar da peneira mas ele pode ir no encontro lá ainda entendeu tá com a perna quebrada vai no ônibus e tal eu falei pô ele não vai e aí ele não vai porque ele tá com a perna quebrada tem que ficar parado né então ele não vai ele perde só que aí que tá eu como espectador senti essa perda eu falei não acredito putz ela juntou a grana a Joana né que a namorada dela ajudou ali completou comprar o negócio pô o cara tá a vida dos Estados Unidos passou tudo isso na minha cabeça entendeu cara pô tinha essa oportunidade eles conseguiram comprar e agora o Deivinho vai perder só que olha que sacana que é o filme no bom sentido né que os personagens não sentem isso nem o próprio Deivinho sente eles entendem sempre esse contexto de que as derrotas que vão acontecendo elas são superáveis sempre entende essa ideia da resiliência ela volta sempre então você não vê o personagem se lamentando nem nada assim não é assim meu quebrei a perna é isso aí o pai fica maluco putz você vai perder oportunidade não sei o que mas o resto do pessoal a Tércia a Eunice e tal tão falando meu ele quebrou a perna é isso bola pra frente vamos lá e eu tava do lado do pai só que revoltado do Deivinho não ir pra palestra entendeu tava com outra revolta e no fim era essas duas mulheres me acalmando assim eu acho que eu concordo com o que você disse mas eu também acho que o filme ele é sobre esperança é sobre resiliência e sobre tudo isso sobre sonhos e tal mas também tem até uma coisa do tipo se eles ficarem se lamentando eles vão perder alguma outra coisa eles não podem parar é é verdade porque não tem como uma pessoa por aí pra um Brasil parar não dá então pensando de um ponto de vista um pouco mais prático mais frio não é que eles não se lamentam porque pra eles tá tudo bem não cara eles não se lamentam porque eles não tem outra opção eles tem que seguir em frente e esquecer porque se eles não esquecerem eles não conseguem viver perfeito e se eles não conseguirem viver eles não vão conseguir porventura sonhar então não tá ah um sonho morreu pô um sonho morreu beleza vou sonhar outra coisa é por prática né exatamente a gente como pessoa negra a gente consegue sentir na pele isso no sentido de que tudo ao redor vai tentar te levar pra um fracasso pra uma derrota e por a gente tá acostumado com isso é mais fácil da gente lidar entre várias aspas porque eu até hoje faço terapia pra gente pra superar muitas coisas o filme ele quer trazer justamente isso o que o Victor falou né a gente não tem direito de parar a gente não tem direito de sentar chorar a gente tem que seguir isso também faz muito sentido nesse contexto do filme desse governo de extrema direita que a vida continua né então tudo tem que seguir independente de você ter um sonho troca o sonho por outro e é isso aí né eu acho que foi muito tudo isso que ele quis trazer eu às vezes eu brinco com amigos eu falo assim cara você parar é muito coisa de branco geral você não pode né então eu acho que é muito isso assim é tudo muito bonito é tudo muito esperançoso e tal mas eles passam tudo aquilo e seguem porque eles não tem opção é muito também a falta de opção o que fala sobre justamente o que o Wesley falou sobre o governo atual o governo da extrema direita que não te dá essa possibilidade de parar né eu falo muito disso é tudo muito bonito sim o que pega em Martinho é que o Gabriel ele faz isso com muita sutileza ele faz isso com muita sensibilidade ele não expõe isso de forma agressiva ele expõe isso de maneira sutil o que pra mim torna a mensagem muito mais fácil de absorver até assim enquanto vocês estavam falando me chamou atenção porque uma das coisas que eu gostei da maneira como o Gabriel filmou o filme foi ele ter deixado sempre ele ter trabalhado muito com umas câmeras estáticas sabe a gente tem muita cena em que ele não fica movimentando a câmera ele posiciona ela estrategicamente ali e aí ele faz a cena acontecer então eu vou dar um exemplo quando eles estão jogando carta na mesa a câmera não fica trocando de ângulo fecha em um fecha em outro e tal não ele tem uma câmera assim aberta ali que está pegando os quatro só que tem dois de costas dois de frente ela é bem simétrica e quando um vai falar e você vai sentindo a reação deles ele enquadra também essas personagens meio que no centro da tela então não tem nem aquele que a gente chama de over the shoulder que você mostra um falando e aí pega o pedacinho ali do ombro e você vê o outro na frente então não é nem isso ele foca no personagem e isso eu gostei muito eu gostei muito dessa simetria dessa câmera estática e tal por quê? porque isso te traz a sensação justamente espacial daquilo ali você se vê naquele ambiente você se vê ali dentro porque você não está o tempo todo se mexendo você não está o tempo todo correndo para um lado para o outro e porque traria uma dinâmica que acho que não combina com o que ele quer passar da rotina e de refletir sobre as questões de cada um então traria uma coisa meio de acelerado que não faria sentido também exato mas é aí que está é justamente esse ponto que eu ia perguntar porque o Wesley e o Victor falaram aqui eu acho que isso é muito importante da gente ressaltar sobre essa necessidade do não parar e quando você tem um filme que ele é todo filmado de uma maneira entre aspas aqui mas de uma maneira parada quer dizer uma maneira mais estática que tem os respiros necessários e tal é quase como se o filme quisesse também dar para o espectador esse respiro do tipo é isso a gente não ele está passando a mensagem de uma maneira meio que contrária ao que acontece para justamente trazer esse contraponto e provocar talvez uma questão do tipo assim porque o filme nunca está parado mesmo mas é assim não parar mas também pensar porque tipo pensando sei lá em pessoas com vidas muito agitadas dependendo do nível de não parar você nem reflete sobre as coisas que estão acontecendo você vai numa coisa que você nem então é isso talvez não sei estou colocando aqui um ponto seria o não parar mas ao mesmo tempo ter um ritmo que te permita pelo menos refletir e tal é eu acho que ele fala também ele faz isso uma provocação também para mostrar que pessoas não brancas como eu pelo que tudo que o Wesley falou também deduzo que ele também é uma pessoa não branca sim e que pessoas como eu e o Wesley e como a família recratada a gente tem o direito de parar exato deveria ter então ele faz essa provocação para mostrar que deveria mostrar esse direito boa para mim isso foi a leitura que eu fiz eu vi o filme três vezes eu gostei só um pouquinho isso foi o que eu pensei eu acho que faz super sentido o que o Victor falou e como eu tinha falado também antes eu senti em alguns momentos essa coisa meio parada mas que fez sentido justamente por essa questão de eles não pararem como vocês falaram então eu super concordo com o que o Victor disse aqui para mim faz sentido e é interessante até na história da Tércia ela fala gente eu preciso viajar eu preciso não posso estar aqui perto é até engraçado ele fala se você vai trazer azar para o David melhor você não estar aqui mesmo é muito bom mas é maravilhoso porque assim ela fala vou viajar aí fala assim só não vai para um lugar muito longe não porque a gente não está podendo gastar dinheiro pega um ônibus para um lugar meio perto e aqui na região só para dar uma passeada e aí no fim ela nem vai tem todo o acontecimento que é maravilhoso também ela quebrando a câmera do pessoal mas é isso ela estava tentando exercer o direito de dar uma parada de dar uma respirada de dar uma pensada nas coisas e tal e acho que entra também uma coisa que é muito legal tem várias coisas relacionadas à questão da ancestralidade negra então você tem desde o passar a coisa da família passar a informação falar do avô ou ela conta aquela cena é muito linda dela contando do avô do Deivinho e fala como que era e tudo mais tem a cena da cadeira que é muito foda porque também é isso só sobrou uma cadeira mas você pode até colocar um vaso se você não quiser sentar nela eu reformei é a forma dele transmitir o carinho para a filha dele mas passando adiante alguma coisa que é simbólica e que é importante e tem também a cena da Tércia indo buscar porque ela está toda tão preocupada ela tenta tratar também a questão da saúde dela mas ela está também enfim tem as questões espirituais que se misturam com a saúde e aí ela tem um momento que ela vai numa mãe de santo para dar uma benzida lá e ver se ela também e acho que é as duas coisas é aquele sentimento de que ela está trazendo azar para as pessoas sei lá e também o de tratar essa ansiedade que ela está tendo então e é isso é uma coisa dessa busca pela ancestralidade também no sentido de que são coisas são práticas importantes que foram sendo trazidas ao longo da história e eu acho legal o Gabriel ter colocado isso no filme porque atualmente as pessoas negras têm tido essa movimentação de ir em busca da ancestralidade dessa questão do empoderamento então além da questão do filme já dizer que se passa nos tempos atuais com a questão do governo Bolsonaro e tudo mais mesmo se ele tivesse essa parte a gente ia saber que era um filme super atual justamente por conta dessas temáticas que ele colocou com esses personagens então eu acho que se mesmo se a gente não falasse um pouco de política ele ia estar falando sobre política por conta dessa questão da ancestralidade boa e assim puxando isso que o Wesley informou mais importante que seja a gente a gente ler pessoas negras a gente ouvir a gente filme série e tudo mais a nossa ancestralidade e eu falo muito disso por mim vem muito da família eu aprendo muito mais falando com a minha avó preta nordestina do que sei lá nem do francis falon e saca eu acho que é muito disso eu acho que as pessoas parte de de descobrirem quem elas são elas falarem com quem fez elas ser em que elas são então o filme ele mostra muito bem isso com certeza o Devinho ele aprendeu mais naquela parte ali que a Terça tá falando do avô do que na escola algo que ensinaram a ele e claro é muito importante você ler essas pessoas e tal o Flamão é maravilhoso é muito importante você conhecer isso mas também é importante saber que as pessoas da sua família vão te ensinar muito mais uma experiência de vida delas do que livros fazendo uma referência aqui a gente não sei se vocês ouviram Wesley e o Victor mas eu e o Dani a gente tava ouvindo aquele Projeto Quirino um podcast como que é o nome do apresentador Tiago Rogero Tiago Rogero exatamente e o Projeto Quirino tem um momento em que ele fala sobre a criação do SUS e fala sobre a importância do SUS de atender e dar o direito às pessoas à saúde e tudo mais só que daí ele faz uma vírgula ali no meio daquela explicação que é justamente sobre essa questão da ancestralidade e de como em muitos momentos esse conhecimento ritualístico e tudo mais que acontecia que veio da África pra cá isso também ajudava demais porque antes de ter o SUS inclusive era disso que as pessoas precisavam era disso que as pessoas precisavam era desse conhecimento popular ali que reverberava entre as pessoas justamente pra se manter uma saúde minimamente aceitável então assim ele falava justamente sobre isso da importância de passar esse conhecimento e de como você ia lá e como não tinha o SUS as pessoas tinham que ir até os curandeiros e tal e que isso sustentou e ajudou a manter a população viva durante muito tempo e é muito legal porque ela vai nos dois uma coisa não anula a outra é maravilhoso ela vai lá na médica do SUS e tal e o filme com a sua calma com o seu ritmo tão gostoso e tão dentro do seu tempo que ele vai se preocupa em ter tempo pra tudo isso ele faz isso mostra ela na médica mostra ela na lente santo e tal exato exatamente e aí outra coisa até falando porque eu achei demais isso que vocês falaram sobre o filme meio que dizer que a gente tem esse direito tem esse direito ao tempo que isso é um direito as pessoas precisam ter o tempo de refletir e tal e aí tem uma outra uma coisa que eu acho interessante que é a utilização que o Gabriel faz de câmeras fechadas como ele fecha muitas vezes a câmera nos personagens e isso tira um pouco daquele senso de ambiente a câmera fechada ela faz isso porque você tá muito de olho naquelas pessoas e você perde a sensação ao redor e quando isso acontece quando ele usa essa câmera ele traz pra gente que tá assistindo o filme aquela sensação de incômodo de incerteza que é um pouco do que a Tércia sente muito né a Tércia ela tá com essa sensação de que meu alguma coisa vai dar errada eu tô levando uma coisa ruim pra dentro de casa tô com esse medo constante e tal então ela tem isso e ele usa essa câmera fechada em momentos muito específicos né por exemplo quando o Deivinho cai da bicicleta ele não precisa mostrar a queda do Deivinho Deivinho batendo caindo e tal não ele fecha a câmera a gente vê a rua ganhando velocidade né a bicicleta a roda girando ali e tal então a gente vê aquilo ali a gente tá muito próximo daquilo e aquilo tira completamente a nossa referência a gente não sabe o que vai acontecer em relação àquilo assim se ele vai cair se ele vai chegar no final e tal porque a gente perde as referências justamente ao redor e essa utilização dessa câmera fechada ele faz isso em vários momentos pra isso pra trazer esse incômodo também né de que ó agora você perdeu sua referência e aí como é que você fica em relação a isso e muitas vezes ele faz a câmera fechada e não acontece nada em seguida é simplesmente a sensação do incômodo de que a gente não sabe o que está acontecendo então ele faz isso e aí ele não não dá uma solução tipo não tem uma tragédia em seguida é só essa coisa de tá e agora que vai dar alguma coisa errada vai acontecer alguma coisa agora e tal e não não é então tipo essa essa sensação toda que ele vai trazendo pra gente com o jeito de filmar com a fotografia e tal é isso é reforçando um pouco a empatia né assim o público que está indo ver o filme vai ver o filme e vai se colocar no lugar dessa família e vai entender o que que é incômodo o que que não é incômodo vai entender o que que existe ali de de incerteza o que que é bom o que que é ruim onde que está a injustiça onde que não está né a gente vê o que acontece por exemplo com o Wellington que ele é mandado embora porque o outro cara roubou cara né é uma sacanagem você está assistindo aquilo você fala o que que está acontecendo essa mulher aí mandando o cara embora e nessa tanto nessa cena quanto na cena da terça contando da pegadinha ele escolhe centrar no personagem só mostrar as reações a atuação e tal então ele só fica né preocupado e pedir desculpa e não sei o que e no caso da terça ela tentando se explicar e eles meio que dando risada né exato nossa você está na pegadinha mas você não você não vê ninguém você só vê ela isso é muito são escolhas muito e muito bonitas assim né de dar o foco e aí junta com a atuação sensacional dos dois porque o importante naquele momento o importante são eles são esses personagens no momento da terça contando é o que ela está sentindo ela tentando contar ninguém ouve mas ela está contando e aí a gente que é espectador ouve e aí na hora que o ele toda sendo demitido também tipo ele está desesperado e isso é o mais importante se a mulher está gritando se a mulher está sei lá o que não importa mais depois do momento em que ele tomou conhecimento de que ele vai perder o emprego e também mostra que a ideia dele é que ele faz as pessoas porque é eu sei que eu estou sendo meio político demais mas o acesso ao cinema no Brasil e a maioria das pessoas que vai ver Martinho Ninho são pessoas brancas né infelizmente assim eu fui de São Paulo e eu não moro perto dos grandes cinemas dos cinemas que partam esses filmes os filmes os cinemas que eu moro relativamente perto eles passam os filmes das grandes indústrias da Hollywood filmes da Disney da Marvel então os cinemas eles são localizados de uma maneira até muito mais fácil pessoas com dinheiro e que sempre tiveram acesso e irem ver eu acho que Martinho Ninho ele faz essas pessoas eles são obrigados a ouvir eles são obrigados a ouvir são obrigados a reparar ver que as pessoas existem que elas não existem só para a tragédia elas também existem para sonhos e para a vida se muitos acham um filme parado eu acho que o que o Gabriel faz ali é mostrar uma rotina ele mostra a rotina de quatro pessoas quatro pessoas que existem como várias outras e que representam várias outras mantém todo esse ciclo em relação a câmera eu acho que a ideia também dá um valor ele confia um elenco então ele sabe que ele tem um elenco muito bom na mão então ele corta ele só deixa ele dá esse né ele aproxima ele deixa essa câmera estática no elenco que ele tem porque ele sabe que o elenco é bom porque não tem como você fazer tudo aquilo deixando a câmera estática próxima do rosto você vê claramente a expressão das pessoas se o elenco for ruim o filme descamba se o elenco for ruim e ele tem um puta elenco na mão a cena que já afanaram dos alcoólicos anônimos que eu reencontro vamos dizer assim da Eunice com o pai mostra muito bem isso e a cena que a a Tércia desconta tem a vingança do do cara da pegadinha cara pra mim é muito o brasileiro sabe fazer um barraco é muito é muito disso eu consigo eu consigo imaginar aquela cena de diversas formas em diversos lugares com diversas pessoas porque quando ela fala assim o câmera de coerrola eu tava falando pô o câmera de coerrola eu tava desse jeito porque é muito fácil você se aproximar é muito fácil você sentir raiva daquela pegadinha e pô puta pegadinha de merda mano porque você deixa as pessoas ansiosas pô o cara entra numa parceiraria e fala que vai escudir uma bomba que pô é então é muito fácil você ficar puto com aquilo e tem serenco na mão que consegue da mesma maneira consegue te fazer chorar consegue te deixar puto com um negócio tão bobo que é uma pegadinha é muito louco isso e você sabe que eu acho que aí que tá enquanto vocês estavam falando eu tava pensando nisso assim o quão genial é esse filme de conseguir equilibrar numa balança um filme que sendo feito num país tão racista quanto o nosso ele consegue com uma mesma mensagem chegar pro povo preto e falar você tem direito a parar você tem direito a respirar você tem direito a refletir e chegar pro povo branco e falar você precisa olhar pra isso você precisa olhar pra essa história e aí eu lembro até uma declaração que a Camila Damião que é a Eunice que é a irmã mais velha no filme deu que ela falava assim que ela nas palavras dela eu acho que um dos tentáculos do racismo dessa estrutura toda infelizmente que a gente vive 24 horas por dia é desumanizar as pessoas pretas e o que o Gabito conseguiu fazer com esse roteiro e com esse elenco com a maneira como ele conduziu o filme nos deu liberdade também pra dar vida pra esses personagens foi humanizar as pessoas pretas e isso eu achei tão interessante dela ter falado porque é isso a partir do momento que você pega os personagens de uma família periférica preta e aí esse filme é colocado em tela e as pessoas brancas olham praquilo e conseguem sentir empatia conseguem sentir humanidade naquilo e as pessoas pretas olham praquilo e falam cara eu me vejo representado o filme foi perfeito e é um papel que é fundamental do cinema fundamental porque não tem aula de história que faz isso né assim exato claro pelo amor de Deus a gente faça uma aula de história elas são fundamentais também mas a aula nela ela 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 aliás tem gente que precisa estudar bastante história né muito mais assim importante mas a questão é isso quem faz isso é o cinema é a arte como um todo e o cinema de uma forma muito mais forte do que muitas outras né e é isso tipo assim é o cinema que consegue fazer isso pois é eu acho que Martinho é um retrato do que é o Brasil na sua pura essência porque o Brasil foi construído por nós pessoas negras isso é um fato sim é bizarro assim pensa que existem pessoas que não conseguem enxergar essa realidade no cotidiano sabe que precisa que é necessário existir filmes assim pra pessoas começarem a refletir sobre esse cotidiano sabe então pra mim Martinho é importantíssimo principalmente nesse contexto que a gente tá vivendo porque ele fala sobre isso sobre você existir sobre você seguir em frente e enfim eu eu acho que é mais do que necessário filmes assim pras pessoas começarem a pensar e como a própria Trifal humanizar as pessoas negras foi totalmente necessário filmes assim filmes assim plano detalhe da semana aquele momento aqui onde a gente dá dicas pra você ouvinte pra você fazer alguma coisa diferente durante sua semana, ou às vezes você está querendo uma dica pra ver uma série, um filme ou fazer alguma coisa diferente, enfim chegou aquele momento que nós abrimos aqui as nossas vidas, as coisas que a gente está assistindo, vendo e fazendo pra falar pra você o que foi legal que a gente fez. Dani, vamos começar com você dessa vez, o que você trouxe de bom aí pro plano detalhe? Vamos lá, vamos lá, eu vou dar, eu estava na dúvida de dicas que eu vou dar, mas eu vou passar então dois filmes que infelizmente não são tão fáceis de assistir, pelo menos por enquanto vou indicar, aproveitar o que a gente falou aqui no Part 1, pra indicar o No Coração do Mundo, ele está disponível na, acho que na Apple TV e Google Play pra você alugar vale muito a pena que foi o filme do Gabriel Martins com o Mauro William Martins, que conta a história de uma, também uma realidade periférica, mas daí ele já vai num sentido de, tem um começo e depois ele vira um pouco um filme de assalto, vamos dizer assim que remete até a se parar pra pensar na questão que no no Mart 1 é som, é um ponto de virada que é o cara lá resolve roubar a mulher lá do apartamento, bem feito, né, dá pra quem mandou dar farinha pros outros mas assim, o No Coração do Mundo é um filme assim mas ele é um filme muito forte, sabe, muito impactante muito bonito, e no começo dele gente, é maravilhoso, porque no começo dele tem uma música que chama Texas, né, que é do MC Papo que ele começa a cantar e vira tipo, eles transformam tipo num clipe pra mostrar a galera, sabe, as pessoas de contagem é lindo, eu já vi várias vezes só esse trechinho assim, que é maravilhoso, mas enfim No Coração do Mundo, quem puder assistir quem ainda não viu, né, pra assistir vale muito a pena. E eu vou indicar um filme, que inclusive eu vi na sala com o Vitor, né, Vitor lá na mostra, né, a gente teve... Depois de tempo atualmente É, exatamente, e foi o filme que passaram uma cabine, né, praticamente pra mostra, num evento que teve pra jornalistas, e que vai ser exibido na mostra, na mostra de São Paulo, né e obviamente vai passar depois no cinema comercial, se você não conseguir ver na mostra, e obviamente vai ser indicado a Oscar, provavelmente obviamente não, mas provavelmente, né que é o Armageddon Time, que é o filme do James Gray, né Eu, eu confesso que eu não gostei tanto dele quanto eu gostaria de gostar, sei lá, talvez Se for que eu falo, a barra de gostar lá em cima, e daí ele veio lá Não, tem algumas coisas que eu questiono, sabe, que eu se eu for crica, mas eu não vou ser crica aqui, porque aqui é uma indicação E a indicação é basicamente pra dizer assim É interessante até que ele conversa, de certa forma, com o Martinho, porque ele coloca também o filme num momento histórico, ele tem umas críticas sociais da era que se passa nos anos 80, né, pra Regan Então ele também tem essa aquela coisa de, tipo, mostrar um presidente que tava chegando O Regan chegou com uma política que mudou muito as coisas nos Estados Unidos e dos republicanos e tal E ele coloca isso, mas aí enfim, do ponto de vista do menino branco, né, com muito mais privilégio que o amigo dele que ele conhece na escola E aí o filme vai nessa nessa toada, né, de mostrar esse menino que é o próprio James Gray, né porque o James Gray tá falando de si mesmo lá Mas ele tá contando a história desse menino Enfim, é um caminho a veja, né Mas ele descobrindo as coisas e vendo que o mundo tem muitas coisas ruins e erradas e tal Mas ao mesmo tempo é um filme bonito E Anthony Hopkins de novo pela 40ª, 90ª 20ª vez está o absoluto espetáculo com a atuação dele E é isso Quem puder assistir o Strachmageddon Time ou na Mostra de São Paulo ou quando estrear Enfim expectativas aí da temporada de premiações provavelmente Boa, boa Muito bom Tá aí então dicas do Dani Doisci Lembrando você ouvinte do podcast que tudo que a gente tá falando aqui vai tá listado no post desse podcast ou na descrição do episódio se você tá ouvindo no seu agregador de áudio então vai tá tudo lá a vantagem de você ir lá no nosso post é que vai ter links então aqui o Dani já falou no coração do mundo do Armageddon Time se você clicar lá você vai ser direcionado pras coisas aí pra chegar nelas mais rápido então é isso Vitor e você o que você trouxe de bom pra gente aí nessa sua volta ao nosso podcast aí né o que você trouxe de bom de plano detalhe cara eu trouxe duas indicações são dois filmes nacionais um deles é os primeiros soldados eles criaram o Brasil esse ano um circuito comercial é um filme com o Johnny Massaro que se passa nos anos 80 e o Johnny Massaro é um estudante de biologia acabou de voltar de Paris e ele é uma das primeiras pessoas no mundo diagnosticadas com AIDS e o filme mostra que já como ele e mais dois amigos estão tentando descobrir mais sobre a doença e eles passam a meio que se estudar e tentar saber o que está acontecendo é um filme que é muito bonito apesar de muito triste eu acho que tá na Google Play e no iTunes pra mugar mas também tá por aí se é que vocês me entendem recomendo que vejam hidratados assim vê com uma garrafinha de água do lado porque o negócio é complicado se você não vê hidratado você vai fazer só movimento do rosto de chorar você não vai sair nada sabe é complicado é complicado e é porque é um filme de fato muito bonito é um dos melhores filmes do ano junto com o Martinho minha outra indicação é um curta brasileiro você encontra ele no YouTube e chama A República com a com a com a com a com a com a ela dirigiu e protagonizou e é um filme que ela fez em casa na pandemia é claramente um futuro e ela tá falando sobre um governo ela tá numa ligação fazendo uma pessoa comemorando muito um governo que acabou e eu acho que é interessante ver esse filme agora boa é uma é uma previsão uma previsão amém é uma previsão uma previsão vai dar tudo certo e esse filme tá no YouTube cara é um filme que foi feito em parceria com o Instituto Moreira Salles então se você digitar A República no YouTube vai aparecer o primeiro resultado vai aparecer é um programa chamado IMS com Vida que chamam vários diretores e diretores brasileiros pra gravar um curta de até 20 minutos ou 25 não lembro agora sobre qualquer coisa e a grande pessoa fez esse e é talvez o melhor de todos que foram gravados é muito bom mesmo e é uma previsão é uma previsão o animal já coloquei aqui acabando aqui já vou já vou assistir é muito bom 16 minutos ótimo é curtinho curtinho ótimo sensacional tá aí então mais planos detalhes mais dicas Wesley e você fazendo sua estreia a gente sempre pega o caderninho aqui pra anotar porque né sempre vem coisa boa rapaz não sei se eu sou tão boa não mas eu vou indicar mesmo assim porque quem me conhece sabe que eu sou o louco aí dos true crime several killers e tudo mais então eu vou indicar um podcast e uma minissérie que estreou recentemente o podcast que eu amo acompanhar é o Modus Operandi com a Carol Moreira e a Mabe e elas falam sobre vários crimes reais que aconteceram não só fora mas aqui no Brasil que são meus episódios preferidos porque a gente acha que true crime são coisas que só aconteceram fora daqui mas sim gente existe crime no Brasil e crimes bizarros então é um podcast que ultimamente tá me fazendo tirar o foco de tudo que está acontecendo nesse país de véspera de segundo turno e tá me ajudando a dormir tranquilamente escutando crimes e a minissérie que eu vou indicar é uma minissérie que estreou recentemente na Netflix que é conversando com serial killers é o canibal de Milwaukee que tem três episódios geralmente de uma hora mais ou menos com confessional tapes que são tipo entrevistas que fazem com serial killers e nesse caso a gente tá falando do Jeffrey Dahmer que teve aquela minissérie lá do Ryan Murphy que foi bem polêmica muita gente tava falando e aí nessa minissérie fala justamente dele confessando todos os crimes que ele cometeu e é bem bizarro mas é bem interessante também pra você entender como é que funciona a mente de um serial killer então quem curte aí são duas indicações maravilhosas pra vocês ouvirem e assistirem muito bom olha aí que demais que demais o que eu amo muito no Modus Amperantes são os pequenos comentários que elas fazem enquanto elas estão lendo o texto que as vezes elas se indignam né gente é isso mesmo ninguém percebeu e tal elas fazem uns comentários assim que vocês ficam é muito bom muito bom tá aí então mais um plano detalhe então todo mundo indicando dois mas eu vou vou quebrar com as indicações aqui de duas indicações vou indicar só um plano detalhe hoje aqui que é a série que já foi indicada aqui tá na Netflix e já foi indicada por outros convidados e tal acho que foi inclusive pela Thames que já veio aqui mas eu tô assistindo ela e tô adorando uma série espanhola que tá na Netflix que se chama O Tempo Que Te Dou quem quer assistir uma série bem curta e eu quando eu tô falando de curta é uma série que cada episódio tem 13 minutos 13 minutos 13 é tem 13 minutos muito bom você ter reforçado isso Vitor 13 minutos 13 mas qual que é dessa série a gente tem dois personagens ali a Lina e o Nico que eles terminam o relacionamento depois de muitos anos juntos e aí a série acompanha a Lina e aí a gente vê ela tentar reconstruir a vida dela depois de ter terminado esse relacionamento o que é legal é que assim é uma série que é dividida em são 10 episódios só então também nem tem muitos episódios cada episódio tem o seguinte nome por exemplo o episódio 1 é 1 minuto no presente e 10 no passado no episódio 2 é 2 minutos no presente e 9 no passado aí depois 3 minutos no presente e 8 no passado por aí vai por quê? porque a ideia da série é justamente mostrar a Lina deixando pra trás esse relacionamento sabe se desvinculando dele e estando cada vez mais presente na própria vida se enxergando mais se entendendo mais e a série é muito legal por isso porque a hora que você está assistindo você nem sente esse tempo passar eu não peguei o celular pra ficar cronometrando deixa eu ver se é 2 minutos no presente mesmo não fiz isso mas assim é legal da gente ver isso que tem momentos que a gente fica entendendo o passado dela e aí a gente vai entendendo também como ela vai se fortificando no presente e as coisas vão se encaixando no presente então a série é muito bem montada as atuações são legais também e é uma série leve assim apesar de ser uma série de término de relacionamento e tudo mais é uma série leve né onde a pessoa se vai vendo a pessoa se refazendo alugando uma casa nova e tal por aí vai então o nome da série é o tempo que te dou que tá na netflix facinho de vocês assistirem vale a pena uma coisa leve light com 13 minutos só chegando ao final do podcast cinemação podcast 481 batemos esse papo sensacional sobre Marte 1 eu só tenho que agradecer demais a presença do Vitor do Wesley aqui que vieram bater esse papo com a gente porque olha foi um papo delicioso de se ter sobre um filme que é delicioso de assistir então já fica o pedido encarecido né pra quem tá ouvindo esse podcast que de repente quis ouvir o podcast pra entender sobre o que é o filme pra depois ir ver o filme vai lá no cinema se você já assistiu uma vez vai a segunda vez o Vitor já foi 3 o Vitor já tá fazendo a parte dele né eu pedi música pediu música eu pedi e 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 eu pedi em homenagem a Marte 1 boa 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 Victor obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez foi demais ter você aqui com a gente e deixa o convite aí pra quem quiser te acompanhar nas redes sociais site youtube e tal onde que te encontra como que te encontra bom novamente agradecer o convite pra Rádio Martins é uma oportunidade que eu tô desperdiçando porque eu amei sempre que é bom falar desse filme nas redes podem me encontrar com o Vitor Martins em todas as redes eu sou o único careca com esse nome com essa idade provavelmente então vai ser muito vai ser muito fácil achar as redes sociais as redes sociais são todas assim são o Vitor então é só bater lá tanto na rede quanto no Google que vai achar facinho muito obrigado por um convite eu já aviso que nas minhas redes sociais eu falo muito de basquete então quem me seguir me siga a pessoa com risco mas é o instrumento que eu sou melhor boa boa demais e votem crise é isso é isso muito bom obrigado de novo Wesley obrigado também pela sua presença aqui com a gente cara que incrível que foi ainda bem que a gente conseguiu trazer você aqui e já vou deixar o aviso aqui pro Oxente Pipoca que é ó abriu-se um canal novo pro Wesley participar hein você fica esperto aí é isso ali é isso Wesley volta sempre aqui com a gente eu vou te chamar outras vezes aqui pra gente conseguir né conversar sobre outros filmes adoramos sua participação e fala também pra gente se for pra te ouvir você tá lá no Oxente Pipoca tá escrevendo redes sociais enfim fala tudo aí onde as pessoas podem te encontrar é isso aí inclusive vou deixar aqui um convite aberto pra vocês também participar do nosso podcast que é o Pusco de Pipoca então nos próximos episódios quem sabe né que bom e aí e aí vocês podem acompanhar a gente aí do Oxente eu tô sempre no Twitter Instagram tudo que tiver Oxente Pipoca eu tô por trás então vocês vão me achar sempre e a gente tá com o nosso site agora como eu falei no início do episódio que é o Oxente Pipoca .com.br e estamos em todas as redes sociais com o arroba Oxente Pipoca e temos o nosso podcast Cusco de Pipoca que também está em todas as plataformas de ouvir podcast então podem acompanhar a gente lá foi um prazer estar aqui com vocês cara foi um prazer foi todo nosso muito obrigado mais uma vez Dan obrigado também por mais uma gravação agora sobre filme brasileiro que demais Dan sensacional fiquei muito feliz de novo com mais um episódio obrigadão Victor pela participação obrigadão Wesley achei foi sensacional só destacando aqui que no momento que a gente tá gravando aqui saiu a notícia de que o Marte 1 foi premiado nos festivais de Atlanta e de Nashville nos Estados Unidos olha ele bem admirado pelas pessoas e é isso agora eu quero pedir licença porque assim esse mês eu vou votar em governos que criam medidas pra estimular a produção de filmes como o Marte 1 e eu acho que todo mundo devia fazer o mesmo é isso exatamente é isso aí perfeito é isso aí é isso cara demais adoramos adoramos papo maravilhoso o podcast cinemação 481 fica por aqui e a gente se vê no próximo é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri